Quer baixar as melhores fórmulas gratuitas, melhores que os suplementos convencionais, termogênicos, pré-hormonais, inibidores de apetites e muito mais? É só clicar nesse primeiro link da descrição e conhecer agora mesmo as fórmulas. E você tem a opção também de comprar na melhor farmácia de manipulação do Brasil a Farmaforma com 10% de desconto. Qual a sua opinião sobre a calistenia? É uma ótima opção, principalmente pessoal, às vezes, tipo, tá sem dinheiro pra pagar uma academia, ou não tá gostando da academia mesmo, é uma opção bem legal a calistenia, tá? Mas lembrando que, assim, por mais que ela vai ajudar na parte da saúde, vai te ajudar no ganho de massa muscular, no emagrecimento, porque é gasto calórico, tá? Isometria, força, principalmente força, vai aumentar pra caramba, tá? Mas, assim, calistenia, você vai utilizar o próprio corpo. Por mais que tenha uma variedade gigantesca de exercícios que vai subir no nível, você vai ter algumas limitações. Porque você, pra você ganhar massa muscular, por exemplo, você precisa sempre se superar, que é a questão das cargas. Então, quando começa a ficar leve, você aumenta a carga. E você vai fazendo isso periodicamente, de acordo com o seu treino, a mudança do seu treino e da sua periodização. Na calistenia, por mais que tenha muitos exercícios, você faz com o peso do próprio corpo. Então, eu acho assim, é uma opção bem legal. É uma opção que vai te dar muita força, estabilidade, equilíbrio. Você pode até acrescentar ela junto com a musculação. Fica uma opção bem legal. Mas só a calistenia, pra sempre, se o seu objetivo é crescer, ganhar massa muscular, ficar grande, não é uma opção tão interessante, tá? Porque você vai começando a chegar num limite que você não consegue mais pela questão do peso, tá? Da carga, né? Você não consegue aumentar essa carga, porque você faz com o próprio corpo. Mas é uma ótima modalidade, tá? Vem crescendo bastante aí no Brasil. E pra você que não tá treinando na academia e tal, você pode fazer que vai te ajudar. Você sempre vai ter benefício e sempre vai melhorar. Como eu falei, se você quer ficar gigante, grande, você pode ver os atletas de calistenia que geralmente eles vão ficar definidos e tal, mas é mais pro nível menor mesmo, né? Mais definição e tudo mais. Porque, como eu falei, você chega num limite por a questão de não conseguir ir aumentando a carga, né?